Como parar de procrastinar? Essa é uma pergunta que muitos profissionais de RH me fazem para entender de fato como trazer para o dia a dia uma agenda mais propositiva, colocar em ação aquilo que sabe-se que é importante, mas que acaba sendo empurrado com a barriga. Bom, hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Por que será que algumas coisas a gente sabe que tem valor, a gente precisa fazer e a gente acaba não fazendo? Seja porque a gente se enrolou com coisas que não tinham tanta importância, porque o dia a dia é corrido mesmo, porque a gente tem muitas ambições e muitos papéis para desempenhar na vida. Então eu trouxe aqui uma referência, trouxe uma referência da Marie Forleo, que ela fala que ela criou o Follow-Through Fórmula, que seria uma fórmula de acompanhamento. Como que a gente pode saber o que deve ser feito e de fato conseguir levar isso para a prática? As dicas são o seguinte, essa Follow-Through Fórmula, ela tem um acrônimo que é de done em inglês, que é feito. Então nada melhor do que ter um acrônimo ali de feito para que você pare de procrastinar. E o primeiro D da expressão em inglês é o Decide, ou seja, para decidir você precisa ter muita clareza do que é mais importante para você. O que são aquelas coisas que precisam ser feitas? Os projetos que você tem e que você quer tirar de uma vez por todas da gaveta, tirar do papel. Para que você traga isso de uma forma prática para a sua vida, você vai, primeira coisa a fazer é listar todas as suas ambições, desejos, sonhos. O seu to-do-list, às vezes aquela coisa que nem é necessariamente um sonho, né? Uma ambição sua, mas que fica ali martelando como uma coisa que você se sente obrigada a fazer, ou obrigada a fazer, seja no trabalho, na vida pessoal. Você vai fazer uma lista completa, que passe por todas essas expectativas e possibilidades. Você vai observar que essa lista tende a não ser pequena, porque acaba que quando a gente junta tudo que a gente gostaria de fazer, o que é possível ser feito, essa lista é quase infindável. Mas a primeira coisa que você vai fazer é essa lista. Depois, para cada um deles, você vai fazer uma análise de prioridade. E uma análise, olhando aqui um pouquinho para a trade-off, ou seja, quais são as ações que têm um retorno maior. Aquela que você vai investir, mas ela te dá. Ou ela te coloca, de fato, em contato com a realização de um sonho, ou ela te desenvolve como pessoa, ou ela vai trazer um reconhecimento financeiro e profissional que você está buscando. Você vai analisar ali um pouco de trade-offs. Investimento versus retorno. Por que isso é importante? Muitas vezes, a gente tem, entre a nossa lista de coisas para fazer, algumas atividades que tomam tempo, mas nos trazem um retorno melhor. E existe um conceito no mundo dos negócios que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia, que é em relação a custo de oportunidade. Toda vez que você escolhe fazer uma coisa, você está falando não para todas as outras. É inevitável. O nosso tempo é finito, todos nós temos 24 horas por dia, então a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. Mas se você faz uma coisa que traz menos valor, tem pouco valor agregado, ou poderia ser feito por outra pessoa, você está perdendo a sua oportunidade de gerar mais resultado. Então, imagina que você é uma gerente de RH e você tem time. Às vezes, tem uma parte do seu trabalho que ela é um pouco mais transacional, exige ali uma coisa mais de pesquisa, ou então preencher alguma questão mais burocrática, fazer alguns alinhamentos num nível menos complexo, que você pode empenhar suas horas, mas ao fazer isso, você está abrindo mão de pensar qual é o futuro do RH, que estratégia você vai definir, como você vai engajar, influenciar os seus stakeholders. Então, o trade-off não vale a pena. O seu tempo, ele é um tempo mais caro nesse sentido. Ou seja, você tem um nível de senioridade que poderia gerar mais valor fazendo outras coisas. Então, essas coisas que têm um trade-off mais baixo, a gente pode delegar ou simplesmente parar de fazer. Ou até, poxa, eu não tenho ninguém para delegar e é uma coisa que eu não posso deixar de fazer simplesmente. Mas ela não estará na sua lista de prioridades. Ou seja, provavelmente não são as coisas que você vai investir a parte mais produtiva do seu dia, a parte que você se sente mais disposta, mais energizada, com a cabeça mais livre para criar, para pensar, para refletir sobre coisas mais complexas. Então, você começa a olhar as coisas nessa perspectiva, nos trade-offs também, tá? A partir dessa análise de trade-offs, você vai ter que tomar a decisão. O que seguir? Para cada sim que você fala, você está falando um monte de não. Então, se a gente tem tempos limitados, a gente tem que entender que a gente tem que fazer as melhores escolhas. Olha só a lista total, olha a análise de trade-off que você fez, de custo de oportunidade, e aí, decida. Mas, uma vez que você decidir, aí você tem que ter um combinado, né? Um pacto com você mesma, com você mesmo, para que você não se... perca o foco daquela análise, perca o foco do que é mais importante. Então, você vai definir. Bom, este aqui é o projeto que eu vou fazer. E nesse definir, tem algumas coisas aqui que são importantes. Quem tem várias prioridades, não tem nenhuma. então, se você estiver olhando para o campo do trabalho, se você estiver olhando para a lista de projetos que você poderia fazer, você vai escolher um projeto que é o projeto essencial. Quer dizer que você não vai fazer mais nada profissionalmente, né? Nossa, eu tenho que equilibrar tantos pratos aqui no trabalho, o RH tem uma questão de dia a dia, tem as pessoas que me procuram, e tem também esse projeto que eu preciso muito fazer. Eu não sei se você vai fazer... Quantas outras coisas você vai fazer, mas este projeto, uma vez que você definiu, ele vai ser prioridade na sua agenda. E definir esse projeto significa você escrever, né? Trazer aí a declaração desse projeto de uma forma muito objetiva. Não é assim, ah, eu vou... Digamos aqui que você priorizou uma ação de desenvolvimento. E você entende que é muito importante para você profissionalmente, neste momento, se capacitar, buscar mais repertório, né? Se tornar um profissional de RH mais atualizado. E aí você achou lá o meu treinamento RH de impacto. E você definiu, bom, eu vou fazer esse treinamento. Mas não adianta você declarar essa sentença dessa forma. Vou fazer o treinamento RH de impacto. Eu quero que você seja mais específico, mais concreto. Então, eu vou fazer o treinamento de RH de impacto até... e vou finalizá-lo até o final de abril ou final de maio. Eu vou colocar em prática de 20 ferramentas que tem no treinamento. Eu vou experimentar no meu dia a dia 8 ferramentas. E com isso, né? Eu pretendo obter tal resultado. Então, uma vez que você definiu, seja específico em que prazo você vai fazer, o que você espera de resultado, como você vai implementar aquilo lá. Não ponha só um resultado genérico. Essa é a primeira lição. Depois, quando a gente for para o segundo passo, para o segundo step, que é o O, você vai organizar. O que é esse organizar? Você vai organizar a sua vida em torno daquilo que é mais importante. Você definiu as ações, você decidiu qual delas vai ser a sua prioridade única e agora você vai organizar a sua vida em torno disso. Esse... Vamos pegar aqui o exemplo do treinamento que eu estou usando. Se a sua vida é super corrida e se você já tem uma... um dia a dia, uma dinâmica que ela é quase automática, esse treinamento, ele não vai entrar na sua vida a menos que você bloqueie tempo na sua agenda. Vai ser toda segunda, quarta e sexta-feira, das nove às dez da manhã, das seis às sete da noite que eu vou assistir o treinamento gravado. Depois, toda quinta-feira, eu vou olhar quais ferramentas eu aprendi nesses módulos e vou aplicar duas ferramentas na semana seguinte. Isso tudo tem que estar com o tempo bloqueado. E se alguém quiser marcar uma reunião naquele tempo que você reservou para assistir o treinamento, para olhar novamente as ferramentas e para definir como você vai usá-las ou em qual reunião da próxima semana, o que você vai dizer para essa pessoa? Que é o próximo passo, o terceiro passo, que é o N, que é o no training. Então, você vai treinar dizer não para as pessoas. Esse compromisso que você assumiu com você, ele é tão importante quanto a reunião que você tem com o presidente da sua empresa, quanto o momento que você dedicou para o seu lazer, para a sua família, para os seus amigos. Você não pode abrir mão desses momentos que você está se planejando, está trazendo para a prática, uma nova dinâmica, uma nova forma de trabalhar para que você pare de procrastinar. Então, não corra, não caia nessa tentação de abrir mão, porque senão, você vai abrir mão de todo esse planejamento de como não procrastinar. Então, esse no train, ele é super importante. Significa que você precisa ser rude com as pessoas, que você vai falar, não, eu tenho uma coisa mais importante para fazer? Não. Você pode, inclusive, já imaginar quais são as situações ali que você pode ser convidado e que poderia impactar nesse horário que você bloqueou e já deixar seu discurso pronto. Olha, fico muito feliz que você tenha lembrado de mim. Eu realmente gostaria muito de participar, mas neste momento eu não posso. Eu estou com um compromisso na agenda que é realmente um compromisso inadiável, tá? E o último passo, né, o quarto passo, que é o E do Don, é o Execute, em inglês. Então, é o Executar. A gente precisa definir o que a gente quer, a gente precisa organizar a nossa vida em função disso, a gente precisa aprender a falar não para que a gente não abra mão do que a gente definiu como importante para nós, para o nosso trabalho e a gente precisa executar. Não adianta nada a gente ficar na ideia, no planejamento e não colocar em ação. As ideias, elas são muito importantes e as oportunidades são infinitas, mas a única coisa que tem valor é quando você associa a sua ideia, o que você definiu, com execução. Ou seja, levar para a prática, experimentar essa abordagem, entender se esses horários que você colocou na agenda são os melhores horários. Então, de fato, executar. Colocar ali steps, quais são os passo a passo que você vai ter e principalmente já pensar nesses planos de contingência. O que no seu planejamento pode não sair como você está imaginando? Sejam as interrupções, as pessoas que vão tentar demovê-lo da sua convicção de que esse tema é importante. se você fez o primeiro passo, você tem que estar muito convicto e você decidiu, você tem que pensar em quais são os argumentos e quais são as suas ferramentas para se manter firme nesse plano. E uma dica importante para a gente fechar aqui, não faça um compromisso ou um plano nesse primeiro exercício para evitar procrastinação que seja uma coisa que você tem que executar, por exemplo, ao longo de um ano inteiro. Pense em objetivos que estejam no máximo dentro do próximo trimestre. Objetivos que vão te demandar essa dedicação por no máximo três meses. E a partir do momento que você for vencendo, você for conseguindo executar o seu plano e se manter fiel ao que você acredita, aí sim você pode pensar em objetivos maiores. E essa questão do plano também, do tempo de três meses, planos de até três meses, te ajudam a tomar decisões em coisas que vão se manter relevante durante esse período. porque se a gente faz planejamentos muito longos, de, ah, vou fazer isso por um ano, pode ser que daqui seis meses as suas prioridades realmente tenham mudado, alguma coisa na sua vida, na sua dinâmica mudou, e aí acaba que você vai escorregar na procrastinação porque aquilo não tem mais a mesma relevância que tinha quando você se planejou. Então, eu espero que essa fórmula possa te ajudar, né? Follow through formula e é o done. Definir, organizar, depois falar o não, né? Treinar o não e executar. Põe isso em prática e me conta aqui quais foram os resultados que você conseguiu obter e que nível, né? Como você se percebe aí combatendo essa mania, que eu posso dizer assim, né? De procrastinar coisas importantes pra você e na sua vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho